Salve rapazes, sejam bem vindos para mais um vídeo, hoje tamo aqui de Mikauzão, tava olhando a composição do outro time ali, beleza, é um time bom, o nosso time também é bom, mas enfim, tamo aqui de Mikauzão, ultimo vídeo que eu fiz de Mikauzão, eu não peguei jungle, nesse aqui eu já quero fazer ele meio híbrido, tá, quero fazer um Mikauzão com dano, vamos ver se vai dar bom rapazada. Vou deixar a Cristina, vamos dar uma força pra Cristina farmar, ver se ela consegue ir mais rápido que eu, vou deixar o blue pra ela, tá, apesar dela também não precisar, pega, pega, pega Narako, não Cristina, não era você Cristina, pode deixar pra Narako, fia. Você não precisa de blue, olha esses caras, velho. Cristina pegou pra ela mesmo, cara, dane-se. Nossa, meio que um critão já. Vamos sair fora. Esse é o meio da rotação zona? Beleza, essa galera tá se matando lá embaixo, mano. Vou dar uma adiantada na wave do mid aqui, mano. Aproveitar, ó, deixa aí rodando. Mas a gente já perdeu, né, duas equipes caras já. Os picos estão morando o bot. Não sei se o cliente vai vir junto. Não, não vai. Se ele viesse junto, eu ia pra cima, tá? Vamos ver se dá pra brincar com esse Cleo aqui. Vamos ver se dá pra brincar com esse Cleo aqui. Morreu. Pior bosta que ele fez, né? Veio pra cima de mim em K2. Nossa, nem vi. Pô, acho que é GG bot, hein? GGzão bot. Vamos fazer aqui já o reflete do dano por causa dos sticks. Tomar mais um ganho aqui dele, eu vou morrer de novo. Vambora. Ajudar a Chris lá, ó. Ih, rapaz, não vai dar pra ajudar. Deu pra roubar ali, mas acho que não adiantou muito não, mano. Trocamos aí o Tifão e uma kill minha. Por duas kills pra eles. É, não sei. Eu consegui matar a Narako. A Chris tá com quatro kills já. Ele fez a festa lá embaixo, né? Mano, essa é o Judite também. Eu acho que essa aqui a gente perde. Primeiro porque a Christine não ajudou nem mid, nem bot, nem top. Ela não ajudou nada. Fez. Bom, eu vou deixar o top é o que você menos, o que menos fica, aliás, o que mais fica ausente das batalhas por enquanto, né, mano? O Cleo já tá ligeiro, ele não vai vir mais pra cima, né? A Chix tá lá embaixo. Beleza, roubei mais um pouquinho. Aê. 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 Aí ele já aprendeu, né, mano? Só tem que tomar cuidado com esse Stick, né? O Stick dele tá morto. Beleza. Vou ficar doidão por causa de kill, não? Eu já me lasquei muito por causa disso, mano. Mas eles tão com o dobro de kill que a gente. Sei não, hein? Além de lutar, exatamente, mano. É que, enfim, é alguém sensato nesse jogo. Se o Cleo desceu ou ele foi base, dá pra dar uma daninha aqui, hein? Nossa senhora, de onde veio esses sticks, mano? Do nada. A Christine não me ajudou nenhuma vez aqui, acho que também não ajudou o bot ainda. Eu não reparei se ela ajudou o bot, mas eu, ela não ajudou ainda. E não precisei, ainda bem, né? Só limpar o Wave. O Wave do Mikau é muito bom, né, mano? Hum, a Tartaruga salvou ele, hein? Hum, a Tartaruga salvou ele. Ele tinha morrido. Tinha morrido easy. Eu não sei se ele vai voltar, se ele pegou vida. Eu vou adiantar a minha aqui e vazar. Fui. Eu não tinha pegado vida não, mas eu vazei. Se a Christine não tá nele ali, mata. Mata fácil. Eu não posso perder meu top, tá, rapaz? Por isso que eu tô aqui e não saí ainda. Ah, mas os caras lá embaixo tão virando saco de farm, né, mano? Não quero você, Mikau. Sinto muito, mas você morreu. Sinto muito, mas você morreu. Eu devia ter voltado o base, mas não voltou. Azar o seu, meu filho. E o que tá gritando, Mikauzão? Meu luto pelos fracos. Seu time destruiu o matou. Fora da justiça. Hum, escapou ainda, hein? Em nome da justiça. Ele tá doido que ele vai ficar me enfrentando assim. Seu time destruiu. A gente tá doido. Confia, rapaz. Essa aqui nós vamos conseguir ganhar ainda. Confia. D2, nice. O que vocês tão fazendo o Tifão, mano? Arriscado esse Tifão aí, mas beleza. Trocamos o Tifão pela... Pela sentinela, né? Que a luz te purifique! Que a luz te purifique! Ah, eu te dar lote, desgraçado. Mas beleza, deu bom. Bora, bora, bora. Show de bola, show de bola, time. Deu bom demais. Fazer M.K. o Tank? Que bom nada, velho. Mano, eu deixei o Cleo dos caras muito fraco. Isso deu bom, hein, mano? Só sai, só sai, minha filha. Por que as Narakus ultam primeiro, mano? Não precisa nada dar um daninho com a 1 pra depois lutar, né? Boa. Narakus tá pegando jungle também, então tá dando bom, cara. Como que tá o farm? Já tamo bem na frente do farm, hein, mano? Boa. Só sai, só sai. Tá fazendo aí embaixo sozinha, Valena? Para, né, velho? Boa. Vem aqui, Narakus. Aqui, Narakus. E a luz te purifica em nome da justiça. É isso, pô. Deixa a Cristina ficar forte, mano. Ilumine a escuridão. Deixa a Cristina ficar forte. Narakus tá vindo agora, mano. Vem, 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 vem. Boa. É isso aí. Me causou um farmadíssimo, mano. Olha os caras ali em cima dando GG e eu viajando aqui. Seu time destruiu uma torre. Foi pro GG por onde, né, mano? Pelo top. E esse time? Obrigado por me deixar aqui, viu? GG. A Austin já veio atrás de mim e foi GG. Tô de bola. Eu achando que os cara tava dando recalma, mano, pra zoar os cara. Quase que me lasquei. Tá bom, tá bom. Confia no me calzeira. Nossa. Mas olha o nosso ADC também. Foi mal, hein, mano? E do outro lado também só tinha o Stix, né, cara? E a Lott que jogava bem. A Austin já mais ou menos... Eu não deixei o Cleo crescer, cara. Olha a diferença da minha build pra build do Cleo. Fiz muita diferença. É isso, rapaziada. Espero que tenham curtido. Não esqueça de avaliar o vídeo. Se possível, deixar um like e se inscrever no canal. Até nós. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau Obrigado.